MÚSICA MÚSICA No Jornal Virtual de hoje, a concentração do tiro esportivo, a repórter Camila Gertrude se aventurou e provou que tem boa pontaria. Missão dada, parceiro. É missão cumprida. Não, não. Não é nada disso, não. Estamos falando de tiro esportivo. E tiro esportivo é isso aí. Muito diferente do que a maioria das pessoas pensa, é o esporte da tranquilidade. O tiro sofre muito preconceito. As pessoas associam arma à violência. Ao contrário do tiro esportivo, ele precisa ser feito com tranquilidade, com equilíbrio, com paz. Esse precisa ser o perfil do atleta. Dessa vez, o Bom Dia Aventura foi até o setor de Clube Sul, no estande da Federação Brasiliense de Tiro Esportivo. Foi aqui que aprendemos a atirar. E aprendemos mesmo. Olha só. No primeiro tiro, já acertei o alto. Achei meu esporte. Mas não foi tão simples assim, confesso. Primeiro, uma aula. Entender a essência do tiro esportivo. Olha só uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Que para um atirador, olha só, 75%, para ser um bom atirador, 75% é mental, 15% física e 10% técnica. Para ser um bom atirador, você tem que estar principalmente equilibrado. Aqui, nada de violência. Só se dá bem na modalidade quem consegue manter a calma e a concentração. Acredite, a prática chega a ser comparada com uma meditação. Ele vai chegar num ponto que arma, atirador, alvo, munição é uma coisa só. Entendeu? É uma interação só. O tiro esportivo também exige um ritual de preparação. Tem esses óculos, que mais parece uma engenhoca, que serve para proteger da luz e ajuda a direcionar a visão. Para os atletas em nível mais adiantado, que disputam o tiro olímpico, as armas são essas carabinas. São caras e super modernas. Para ajudar na parte técnica e manter o corpo firme, também é preciso usar essa roupa diferente, confeccionada sob medida para cada jogador. O sapato também compõe o visual. Vamos lá, agora é minha vez. Vou primeiro colocar o casaco. Vou colocar um pouco grande. Ele é pesado e dá uma sensação diferente, porque ele é duro. É diferente do que dá para ver. Depois, uma luva específica, que te ajuda a acertar a mira. Nossa primeira experiência é com a carabina deitada. A arma fica encaixada no ombro. E cada detalhe da posição faz diferença. Essa perna aqui tem que ficar reta com o cotovelo. Você abre essa fita lá e traz a outra para cá. Assim? Encolhe ela assim. Encolhe assim, para o tempo de você respirar. Vamos ver se vai dar altura. Exatamente. Pronto. Hora da prática. Parece impossível para uma pessoa como eu, que nunca encostou em uma arma. E o alvo fica longe, a 50 metros de distância. E tem também uns outros probleminhas. É muito louco, porque tem que... Seu olho tem que acostumar, né? Isso, exatamente. Um, dois, três. Minha franja está... Está atrapalhando? Um, dois, três. Acho que eu não peguei nem no pretinho. Você fez um centro lá, viu? Engano meu. Não, gente, mentira. Caramba! Não acredito. Pode entrar para o tiro limpo, viu? Pode entrar para o tiro limpo. Eu não estou acreditando nisso. Já vai entrar na tiro limpo. Meu Deus, realmente? Que empregador. Vai levar o palco. Achei meu hipótese. Animada e me achando uma tiradora profissional, hora de mudar de estante. Vamos para um local com alvos mais próximos, 25 metros de distância. Mas com outro desafio. Agora, o tiro é em pé. E eu tenho que segurar a arma, que é muito pesada. Foi difícil manter o braço firme. Mas, vamos lá. Você é uma atleta política. Participado das Olimpíadas de ano que vem, Lourdes. Apresentando o Brasil. Pode mostrar. Olha isso. Eu nasci para ir. Por último, o tiro de pistola. Pelas regras, mais simples que o tiro de carabina. É uma arma de ar comprimido. Mais conhecida como chumbinho. O primeiro estágio para quem quer aprender o tiro esportivo. Mas, para mim, esse foi o mais difícil. A arma é sustentada pela força do braço. Sofri bastante com o que os atiradores chamam de balanço do alvo. Manter as mãos paradas foi quase uma missão impossível. É, eu levei a minha pior nota. Mas, tudo bem. O resultado final foi positivo. Até porque, tudo aqui não passa de uma brincadeira. Só da minha parte, claro. Porque essa turma aí leva o esporte muito a sério. Para o Olímpico, hoje, todo mundo de várias modalidades ainda buscam classificação para os Jogos do Rio este ano. Na modalidade de tiro, o Brasil saiu na frente, garantindo três barcos na competição com chances de disputar o ouro. Os atletas paraolímpicos brasileiros em ritmo de competição. A competição é em Brasília, pela Copa Brasil de tiro esportivo. O Brasil tem uma longa história com o tiro esportivo. A primeira medalha que o país levou para casa de uma Olimpíada foi nesta modalidade, na Antuérpia, em 1920. E foi uma medalha de ouro do atleta Guilherme Paraense. Mas, naquela época, não competiam nem mulheres, nem atletas paralímpicos. Hoje, o país mantém a tradição, tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas, em que o Brasil conquistou três vagas diretas. Isso é, sem passar pelas cotas de país-sede. E olha só que orgulho, uma dessas vagas é de uma mulher, a Débora Campos. Estar nos Jogos já é um grande prêmio, prêmio para uma atiradora de pouco tempo como eu. A minha expectativa é estar entre as dez melhores, dessa prova de ar comprimido, que é a minha prova principal. As outras, o que eu tiver, o que vier é lucro. Além da Débora, também foram classificados para as Paralimpíadas outros dois atletas do tiro. O Geraldo Von Rosenthal e o Alexandre Galgani, primeiro lugar do ranking mundial da categoria R9, que é a carabina .22, uma arma longa, a 50 metros de distância, em posição deitado. Estou sempre treinando bastante, meus treinos estão melhorando e vou ficar em primeiro, se Deus quiser, ainda mais aqui. Vai levar a medalha para casa? Com certeza. Se Deus quiser, Deus abençoar e eu vou fazer a minha parte. E eu vou ganhar. A expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro é fazer com que as competições que antecedem os Jogos ajudem a aumentar o número de medalhas olímpicas. Eles estão entre os melhores atletas do mundo, então pode acontecer que eles fiquem entre os melhores do mundo. Ou seja, pode surgir uma medalha de ouro, uma de prata ou de bronze, como também fica entre os dez melhores. Lembrando que estamos em contagem regressiva, as Olimpíadas começam dia 5 de agosto de 2016, no Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto